Ela fica no baile jogando a rapida mexendo o cabelo pra me provocar Fica no baile jogando a rapida mexendo o cabelo pra me provocar Posso! Posso! Fala meia! Posso botar! Deixa eu te botar! Posso botar, deixa eu te botar Fula ver, deixa eu te botar Boca na ponta dessa novinha Quando ela senta, ela quer parar Bota morena, acerta lá Ponto florinha, ela queira Bota morena, acerta lá Bota mágica, não me patoara Bota morena, acerta lá Ponto florinha, ela queira Bota morena, acerta lá Bota mágica, não me patoara Bota mágica, não me patoara É o MN, eu nem oriça na sala Ela fica no baile jogando a rapida Mexendo o cabelo pra me provocar E fica no baile jogando a rapida Mexendo o cabelo pra me provocar Posso, posso, vou na pera Posso botar, deixa eu te botar Posso botar, deixa eu te botar Vou na pera, deixa eu te botar Posso botar, deixa eu te botar Posso botar, deixa eu te botar Posso botar, deixa eu te botar Vou na pera, deixa eu te botar Boca na ponta dessa novinha Quando ela senta, ela quer parar Bota morena, acerta lá Ponto florinha, ela queira Vou na pera, deixa eu te botar tantos botar, deixa eu te botar Certoам agora, deixa eu te botar Eça eu te botar, deixa eu te botar A CIDADE NO BRASIL